Porém, não é só uma questão do quanto que você coloca o conhecimento dentro de você. É o quanto você sustenta aquele conhecimento dentro de você. Adivinha qual é a palavra? Vibracionalmente. Não é uma idiosincrasia aqui não, gente. É vibracionalmente. Então, o processo de conhecimento não é uma coisa que você alcança através da razão e se torna propriedade sua dentro dessa cultura. O processo de conhecimento é algo que você vibracionalmente atinge e que se vibracionalmente você for saído dali, você não vai mais ter aquela facilidade de lembrar daquilo. Ok? Então, para que a gente mantenha uma capacidade de manter aquele conhecimento vivo dentro da gente, não basta a gente aprender ele. A gente precisa rememorar ele. A gente precisa reavivar ele. E o que a nossa cultura ocidental faz? Se você aprender um conhecimento mais avançado do que você acabou de aprender, você pode esquecer meio que o anterior, mais ou menos. Porque o mais avançado, ele vai ser melhor do que o anterior. Isso é um aspecto moderno do nosso processo epistemológico, aonde o novo tem de ser a melhor, por definição, do que o antigo. Ultrapassado. Ok? Até aqui, essa frase também não foi nada muito absurda, não foi? Dentro da cultura védica, nem sempre o novo vai ser de uma qualidade melhor do que o antigo. Porque o tempo não necessariamente tem uma qualidade melhor no novo do que no antigo. E aí vem os conceitos de Ugas, vem o conceito de tempos cíclicos e etc. Mas, a perspectiva que a gente tem, filosófica, positivista, de que o amanhã é mais esclarecido do que o hoje, tem, por um lado, a perspectiva de que o nosso esforço vai subir no ombro de gigantes e ver mais longe, segundo o Newton. E, por outro lado, que o tempo é uniforme. Que a qualidade da consciência, veja que a gente teve que fazer todo um rolé, nos últimos, sei lá, 20 minutos, para criar uma perspectiva de que a consciência, ela é o campo de onde o conhecimento emana. E dentro dessa perspectiva védica, a qualidade da consciência, ela flutua no tempo. O que, para a nossa cabeça, está bem doido, porque a gente super se acredita, mega evoluído e civilizado e avançado e esclarecido. Depende da palavra que você pega qual é o século. Mas, cada século, essa palavra vai ser atual e desenvolvida. Ok? Então, dentro dessa cultura, não necessariamente o novo vai ser melhor do que o antigo. Porque pode ser que o novo esteja com uma qualidade de consciência menos sátrica, menos conectada, o que hoje em dia a gente poderia chamar de Sol central. Há um pulso de consciência fundamental que tem momentos em que a nossa galáxia está mais com a antena voltada para lá e outros momentos em que a galáxia está menos. Ok? Então, não é porque é novo que é bom, não é porque é antigo que é bom. O novo pode ser melhor do que o antigo, o antigo pode ser melhor do que o novo. Depende. Ok? Mas, esta cultura vai falar para você, se você gosta de Dan Vantar, se você gosta de São Francisco de Assis, se você gosta do que seja, descubra... Foi 35, né? A cada 6 minutos, um pingo. Desculpa. Qual é o seu ponto de conexão com algum tipo de frequência transcendental, vibratória, quântica, que faça sentido para você? Pela razão que seja, se você gosta de Iemanjá, Pela razão que seja, se você gosta de São Tomé. Não importa. Importa que você se importe com que você tenha uma relação naturalmente especial, distinta, privilegiada, natural. E a partir desse lugar, cultive o poder da reverência. Como que significa isso na prática? Suponha lá que você sempre gostou do Mickey Mouse, né? Não sei se o Mickey Mouse vai ser uma boa fonte de... Se você ficar reverenciando o Mickey Mouse, o que vai acontecer? Você vai querer mais dinheiro, ok? Mas, vamos pegar alguma coisa assim, um pouquinho mais de valores humanitaristas, ok? Suponha que o Mickey Mouse seja um, a partir de agora, uma entidade espiritualista. Não importa se ele é Mickey Mouse ou se ele é Ganesha. Importa quais são os valores, que aquele símbolo vai ser um navio para você. Ok? Porque se relacionar com esses valores, sem aquela casca, sem aquele navio, se torna muito intuitivo, muito vibracional, muito energético demais. o nosso cérebro, ele fala, pelo menos preciso de uma faixa de frequência para saber o que você está falando. Ok? Então, na medida em que a gente coloca ali um símbolo, etc., a gente fala, ó cérebro, essa faixa de frequência, sintoniza aí. Ok? Dá algum grau de tangibilidade para a nossa condição humana conseguir ter mais facilidade para acessar aquele campo vibratório. Ok? Isso pode ser a tua avó também, gente. Não precisa ser um ser necessariamente santo, sagrado, etc. Ok? Mas desenvolva na sua vida o papel da sagrada reverência. Uma reverência que dentro de você é genuína, que dentro de você é natural, que dentro de você não é imposta, não é forçada, não é uma obrigação. E a partir disso, cultive no seu dia a dia alguma prática que seja de dois minutos, cinco minutos, cuidado para não virar cinquenta horas. Para você, ali, de dois minutos a duas horas por dia, desenvolver uma prática devocional. Uma prática onde a sua relação com a sua entidade favorita, com a sua entidade predileta, com o seu campo de sintonização mais facilitado, com o seu heliporto mais, digamos assim, acessível, você começar a criar esse pulso de reverência, adoração, devoção, chama o que quiser. Adriano, por favor. Não, acho até que você acabou respondendo um pouco o que eu ia perguntar, mas era justamente disso, que assim, eu nunca tive uma inclinação natural muito para ter essa postura de, talvez, reverência. Mas, de uns anos para cá, eu comecei a ter, mas é normal que no começo seja uma coisa um pouco mais automática, né? Mas eu acho que esse, porque quando a gente fala de sentimento, de uma sensação subjetiva, sempre, nunca é algo, como é que eu vou explicar? Sentir. Está totalmente sobre, assim, é, cai naquilo que você falou de virar algo só do seu esforço, entendeu? Porque você, mesmo que você queira mais reverência, não necessariamente, não é só o fato de você querer ter que vai ter. Às vezes, uma pessoa nunca se esforçou para ter, mas quando ela começa, naturalmente, ela tem aquele, aquela sentimento. enquanto que uma pessoa que se esforça para ter, não tem. Mas aí a gente pode, enfim, isso dá muito pano para a manga, mas, assim, esse cultivo que você falou agora é constante, naturalmente, tende a aumentar, crescer isso, né? Sim, na medida em que você rega ele, ele se estabiliza, ok? Porque essa é uma atividade de soma, voltando a outra parte da sensação. Na perspectiva védica, é o Adriano. O grande elemento de distinção da condição humana para todas as outras condições materiais é que o ser humano, pelo fato de estar com uma coluna vertebral, lá, os chakras, assim, assado, etc., isso torna o fluxo devocional mais facilitado. a apoteose da condição material dentro dessa perspectiva é a capacidade de ter consciência do processo de reverência. nada nos torna mais humanos barra na beirada do angelical do que ter a consciência de que a reverência é uma coisa que acontece por todos os lugares da natureza. mas ter consciência do processo de reverência não é uma coisa trivial. Então, o nosso, digamos assim, dogma iluminista coloca nesse lugar a razão. mas se você for ver, outros animais conseguem ter algum grau de razão. Até o processo de medo da morte e de configuração do futuro, parece que alguns outros animais conseguem ter essa relação com o futuro e com a morte também. Mas o processo de reverência, seja um ovinho, seja um orangotango, seja uma baleia, seja o que você quiser pegar, um elefante, esse processo de parar e ter consciência de que está reverenciando, parece que não é uma coisa que acontece fora do universo humano. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dambantarae Amrita Kalashahastaya Sarvamaya Vinashanaya Thailokyanataya Sarveishwaraya Om Shri Mahavishnave Namah Om Amrita Kalashahastaya Amrita Kalashahastaya